Então, pessoal, hoje eu vim trazer uma dica pra vocês de como tirar molde da internet sem precisar de impressora. Pode parecer uma dica boba, mas pra quem não tem impressora é de grande valor. Eu mesmo faço assim, depois que minha impressora estragou, eu faço muito isso. Aí, pra você fazer, você vai precisar de uma folha, tá? Uma folha é assim, do tamanho que você quer o molde, tá? Aí você vai lá, procura o seu molde. Eu vou usar esse aqui meu, esse aqui que eu criei, molde da toalhinha 3D para bebê, né? Se você quiser copiar esse molde, tem lá na minha fanpage do Facebook Art Floor Ben. Aí você vai pegar uma folha, vai posicionar em cima, vou colocar uma fita pra segurar bem. Se você tem a sua televisão conectada na internet, é melhor ainda, porque daí o molde também pode ser, se você quiser molde grande, né? Aí ele vai sair bem grande. Mas aqui também dá, é só você ampliar aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, que ele também vai sair grande, tá? Aí você coloca uma folha maior, né? Aí você vai pegar a caneta e vai copiar. Agora eu vou tremer um pouquinho, tá, gente? Porque eu tô fazendo aqui no vídeo. Vou inclinar um pouquinho a minha tela, vai ficar mais fácil. Pode ser também com lápis, que você apague, se você errar, você apaga e faz novamente. Música 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 Então, pessoal, essa foi a dica. Ele ficou meio tortinho, mas é melhor que você faça com lápis, porque se você errar, é só você apagar e corrigir. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da dica, aproveitem bem. E se você gostou, inscreva no meu canal. Um beijo, deixe um joinha pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!